Durante muitos anos as pessoas não consumiam peixe em função das espinhas no peixe. Se esse era o seu problema para consumir peixe, seus problemas se resolveram. É só fazer o peixe na panela de pressão, mantendo no mínimo 40 minutos na pressão, ou seja, depois que a panela começa a apitar, e utilizar suco de limão. Simples assim, você pode fazer isso para todos os peixes. E não se preocupe que o peixe não vai desmanchar. Ele vai continuar inteiro para o seu consumo bonito e saboroso. Hoje vamos preparar um Piafussu em poça na panela de pressão. Aqui nós temos aproximadamente 1 kg de poça de Piafussu, um peixe fantástico. Nós temos no Brasil inteiro e vamos verificar como fica. Para esse 1 kg de poça de Piafussu, nós vamos colocar na panela de pressão 300 ml de molho de tomate, desse molho de tomate que tem aí no supermercado pronto. E o sumo de 6 limões. Nós temperamos esse peixe com esse tempero completo, esse que a gente encontra nos supermercados, e deixamos ele na geladeira por aproximadamente 3 horas para que ele pegue bem o tempero. Agora já está pronto para ir para a panela. Aqui na panela de pressão, nós colocamos 300 ml do molho de tomate, esse molho de tomate completo que nós encontramos nos supermercados, mais 600 ml de água. Colocado a água e o molho, agora é hora de colocar as poças. Coloca de uma maneira normal, sem se preocupar com muita estética aqui. Se der para colocar aqui para todos ficarem mergulhados, conforme está aqui, fica bem melhor. Pronto. Depois de colocarmos as poças do Piavo Sul, também o molho, a água, aí é hora de colocar aquele sumo dos 6 limões que nós esprememos aqui. E aí agora é fechar e fogo. Agora depois de fechar a panela de pressão, colocamos no fogo. E quando começar a pitar, a gente conta 40 minutos, que é o período de cozimento. Bem, após 40 minutos de panela de pressão, olha aí o nosso peixe. As poças estão inteiras e agora vamos saborear. Olha aí o nosso peixe, lindo, saboroso e sem nenhum tipo de problema com relação às espinhas. Coma mais peixe. Para fazer esse peixe, vocês viram que eu usei um tempero simples. Temperos que estão na sua casa. Mas se você tem alguma receita especial para fazer peixe, utilize. O mais importante é exatamente a panela de pressão, no mínimo por 40 minutos, e a utilização do sumo de limão. Compartilhe esse vídeo com a sua família. Siga nosso canal porque sempre tem novas receitas. E coma mais peixe.